Como vimos aí, de portas fechadas, o Corinthians, que não vai nada bem no Paulistão, começou tomando esse susto aí do Ituano e apenas conseguiu o empate. Já são seis partidas sem vencer. Confira aí os detalhes da partida e análise do jogo com o Celso Cardoso. Muito bem, Laís. Na verdade, falar sobre a Federação Paulista de Futebol, que anunciou hoje, depois de uma reunião com os clubes, a paralisação do Paulistão por tempo indeterminado por causa da pandemia de coronavírus, que assola o mundo e chegou ao Brasil no final de fevereiro, quando foi registrado o primeiro caso. A suspensão acontece a partir desta terça-feira, dia 17 de março. Portanto, Guarani e Ponte Preta ainda jogam na noite desta segunda-feira com portões fechados, na conclusão da décima rodada do torneio regional. Medida acertada diante da rapidez de contaminação pelo Covid-19. Embora nem todos os clubes tenham concordado com a iniciativa de parar a competição, prevaleceu o bom senso. Não há clima, tampouco condições de manter competições, mesmo com portões fechados. Os jogadores e profissionais ligados às transmissões esportivas permaneceriam em risco, o que não faz o menor sentido. É doloroso em todos os pontos. As perdas, inclusive econômicas, são significativas. Mas isso está, infelizmente, ocorrendo em todos os setores de atividade. O esporte já está paralisado em quase todo o globo. Chegou a hora de parar também por aqui. Boa noite.